Desde o início da gestão, a empresa tem evoluído muito quanto ao tratamento de resíduos sólidos gerados na nossa capital. Nós temos um grande equipamento aqui em Maceió, hoje podendo demonstrar a todos os órgãos de fiscalização para que todos conheçam a operação que é feita aqui em Maceió e a gente possa estar ampliando esse serviço e trazendo mais benefícios ambientais para a nossa capital. A ideia é que todos vejam e conheçam esse equipamento importante para qualquer cidade, uma capital com mais de um milhão de habitantes, a gente recebe em torno de 1.800 toneladas por dia, sendo mil toneladas de resíduos urbanos domésticos, que a gente chama, em torno de 800 toneladas de entulhos. Foi um evento organizado pela SLUM, convidando os principais órgãos de controle, órgãos ambientais do Estado e da Prefeitura de Maceió para conhecer um pouco mais do empreendimento, ver o tipo de atividade desenvolvida, tecnologia. A ideia é realmente que todos conhecessem um pouco mais da realidade do CTR em Maceió.